TV Indaiatuba apresenta Programa Arena Oferecimento Chapéus Pralana Faculdade Unimax, seu futuro na prática Casa de Carnes Gregório, Skilp Deni 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 Programa Arena, estamos aqui na cidade de Montemor Para trazer para você o coquetel de lançamento da Expo Rural 2019 Montemor E você vai curtir agora tudo o que rolou no coquetel de lançamento Primeiro Expo Rural Montemor 2019 Música 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 Aô, barbaridade, quem tem a ver tem saudade Pinga eu bebo na garrafa, cerveja eu bebo no bar Joga pra cá velhanteiro O velhanteiro mais apaixonado do Brasil É Montemor que conversa tudo de novo Boa noite senhoras, boa noite senhores, boa noite juventude amiga Estamos aqui, antes de cumprimentar essa gente bonita de Montemor e toda a região Nós queremos aqui agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida Só abaixa o fundo musical pra mim um pouquinho, por gentileza Obrigado pelo carinho Agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida por esse momento gostoso Porque Montemor tem tradição de rodeio, tem tradição de festa Bem Montemor em toda a região Rodrigo, tudo bem Rodrigo? Você tá bom? Chique? Eu quero convidar aqui o meu amigo Pretinho O Pretinho, ele tem um nome engraçadinho assim, mas ele é gente boa O Pretinho representa as óticas Renove, Sumaré, Montemor, Ortolândia E por isso ele veio pra cidade de Montemor já há algum tempo com a sua empresa Conheceu a cidade, falou aqui é um lugar pra gente fazer um grande evento Mas eu quero convidar aqui o meu amigo Adalto Vem aqui Adalto O Adalto na verdade é Pretinho Foi ele que foi iniciando essa coisa toda O Adalto que já faz alguns eventos lá na cidade de Sumaré Opa, desculpa Ele que é parceirista do Rio Neves, do Limões, do Ginigeno Já faz grandes eventos lá na nossa região E eu quero convidar aqui também o meu amigo Marcelo Vem aqui Marcelo O Marcelo é da cidade de Montemor Que vem apoiando aqui também o Pretinho e o Adalto De Sumaré, eu convido também o Wagner Vem aqui Wagner O Wagner representa as lojas aqui, tem bem barato Que hoje tem mais de 60 lojas na nossa região metropolitana E com uma loja em Presidente Prudente Aquele aqui tem bem barato E tem o Ney também Que faz parte dessa equipe Que é uma empresa muito forte E o Alemão também que faz parte Mas hoje não foi possível a presença Comido meu amigo, é o Rias Zé Rias, vem cá Zé Rias O Zé Rias também é uma pessoa que abriu as portas de Montemor Aí juntamente ao Adalto Para que o Adalto trouxesse o Pretinho para cá Trouxesse o Wagner e também o Alemão Então gente, acho que nós estamos trabalhando aqui com um grupo sério É a primeira vez em toda a minha vida Ajudando nas organizações de festa do Peão Que a gente vê uma apresentação Que a gente vê um lançamento da festa E a comissão se expõe antes da festa acontecer Antes, todas as vezes aconteceram Tem comissões que foram fantásticas A gente não pode só falar mal não Tem comissões que foram fantásticas Que trabalharam pra caramba Fizeram festa Beleza, vem cá dele Ou pode falar o Rias E agradecer também o pessoal que está nos ajudando Muitas pessoas vieram já atrás da gente Boa noite A gente quase não se encontra em rodeio A TV da Artuba Está sempre cobrindo os rodeios Tivemos junto lá em Sumaré Certo Os rodeios aí Esse ano a TV da Artuba vai cobrir 10 rodeios E eu fiquei muito feliz Eu conversando com o Pretinho Conversando com o Adalto Conversando com o pessoal aqui Saber que Mundo de Morte vai ter um rodeio Onde vai trazer benefícios para o comércio Benefícios para as pessoas Diversão e entretenimento para a população Parabéns, Pretinho Parabéns a todos aí E agradecer de ter a TV Agradecer de colocar a TV na Artuba Como um dos parceiros Como a TV oficial do rodeio E tenho certeza absoluta Que vai ser um grande sucesso E do jeito que eu gosto Volta a raiz Mike Lian Gino e Gino E é isso que está faltando os rodeios E mais uma vez Bom revero você Sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Jorge Ele está sempre se encontrando nos rodeios aí E parabéns à população de Montemort Que vai ter um rodeio Que vai ter uma festa Que vai ter entretenimento Mas pode botar fé Que vai ser um grande rodeio na cidade de Montemort Pretinho Oi Boa noite Boa noite Jorge Tudo bem? Tudo bem você? Vai cantar hoje? Hoje não, hoje não O IP de prisioneiro Hoje não, hoje não Hoje nós vamos deixar para os nossos amigos ali Ficando muito bem Parabéns pessoal São os dois mineiros Obrigado Estou bem Um é do empriando do mineiro E o outro é do sul de Minas Muito legal Tudo bom Partiu em primeiro ano Para não esquentar a voz A data do evento vai ser quando? Vai ser de 10 a 13 de outubro Fica à vontade Para eu tirar a palavra é sua Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui E dizer que para a gente É uma honra grande ter vocês aqui junto conosco E dizer que nós vamos realmente fazer acontecer esse rodeio aqui na cidade de Montemort Depois de muito tempo sem ter o rodeio Viemos agora para poder realmente trazer novamente o rodeio da cidade de Montemort E gostaríamos que realmente vocês pudessem estar presente Pudessem estar junto conosco de alguma forma Estaremos aqui fazendo acontecer E gostaríamos de ter a presença de vocês também junto conosco Beleza? Obrigado por todos aí Aqui presente hoje Ô O Pretinho É Você lembra toda a programação de shows? Tem alguns shows ainda a confirmar? Você pode dizer isso para nós ou não? Jorge Já tem uma grande parte já confirmado Certo No dia 10 nós estamos com o Mike e o Ian Certo No dia 11 já está confirmado o Jader e o Jadson Certo Podendo aí vir mais um junto aí Nós estamos tentando ver Certo No dia 12 nós estamos com o Jílio e o Jem E no dia 13 nós estamos com o Léo e o Rafael Certo Nesse meio termos aí Na sexta você não sabe Nós estamos tentando ver se a gente consegue Trazer mais duas duplas Pode ir Estão mexendo também com a dupla Guilherme e Benuto Guilherme e Benuto Os meninos do Vila Bagagens Lá do Marquinha da DM Exato Né? Um monte de coisa A gente está se encaixando aí na programação de shows Exatamente Né? Mas tá bom E o Rodei em Touros Exatamente O Rodei em Touros Que vamos acontecer E vai ter a prova do tambor também O Batata vai ajudar a nós? Sim, o Batata está aí com a gente Ele tem uma coisa com a gente Ele sabe É, pelo que o Marquinha disse Mais ou menos, né? Batata, obrigado a ele pela presença Obrigado pela presença Tá, Batata? E do lado Tchau, 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 tchau Música 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 É pessoal do Programa Arena, estou aqui com a Adalto, aqui um dos organizadores aqui. Até que enfim, Montemor vai ter rodeio, né? Graças a Deus, né, Adalto? Graças a Deus, primeiramente nosso bom Deus, né? E eu costumo dizer a minha esposa também, né? E a população de Montemor, eu apoio de vocês todos aí, né? As comissão organizadora do Expo Rural, né? E a diretoria também, né? Eu estava até falando na minha fala lá, que o rodeio, em algumas cidades estão fechando, mas outras cidades estão abraçando, porque é bom para o comércio, é bom para o entretenimento da população, e é mais ou menos isso, resgatando as raízes, né? Esse é o segmento do rodeio da Expo Rural Montemor 2019, né? Então, Adalto, o Resgatando Tradições está vindo aí, né? Com força, trazendo o rodeio antigo novamente. Não sei se você ficou sabendo, lá em Espaiadão, lá deu um rodeio muito lindo no sistema Rodeio Raiz também, né? E é onde a gente vai fazer aqui também um rodeio raiz também, né? Vamos resgatar a tradição, e 10 anos de Montemor sem rodeio, então é resgatar a tradição de Montemor aí. Eu sou meio suspeito para falar, porque eu gosto de modão, né? Nós gostamos, nós somos antigos, nós gostamos de modão, né, Adalto? Sei bem. Fala para o pessoal, agrade aí, que já está fechado, porque tem alguns artistas ainda que vão fechar, né? Isso. A gente está fechado com o Mike Leão, né? Jade Jadson, estamos trazendo um menino bom lá de... Do Paraná lá, divisa com o Paraguai lá, o Lian Alves, o Júlio Gustavo, que gravou agora recentemente com o Guilherme Santiago, né? Uns modão também. Estamos trazendo também a... Você deve conhecer a Jéssica e Jennifer, lá de Tapetininga, as meninas estão direto aí estourando aí na viola aí. Olha, duas violeiras boas ali, hein? E giro e giro, que não pode ficar fora desse evento aí, né? E, para fechar, a chave de ouro, lá é o Rafael, que são dois cachaceiros, dois vagabundos aqueles lá, né? Inclusive, nós fizemos uma entrevista com eles, quando eles estiveram se apresentando no Paiossa, nós fizemos uma entrevista com eles e eles gostam de modão. É uma turma, né? É uma grade show bem raiz mesmo, né? Com certeza, né? E são dois cachaceiros aqueles lá, né? É igual o Gino. O Gino é um cachaceiro do caramba junto com o Gino lá, né? O Jad Jad lá já não sei muito não, mas o Gino já gosta da cachacinha também, né? Mas o importante é que vai ter muito modão, que vai ter... O público vai estar comparecendo, o público da região, né? É, rodou o certo comentário que ia ter, não ia ter, mas tá confirmado, a TV oficial do evento e o rodeio vai acontecer do dia 10 ao dia 13 de outubro, com todo esse pessoal da Raiz aí, né? Positivo. E dia 29 de setembro é o desfile de cavaleiro. Vem pra cá a galera que gosta de montar no cavalo, tá? Vem pra cá, desce lá com o seu cavalo aí, né não? E depois a gente tem o final do... Pra onde vai ser o final do desfile lá, vai ter o modão country, o modão sertanejo lá. Vamos ter uma galera boa lá. Então vai ter um monte de evento, vai ter o bairro do cowboy, vai ter a eleição da Raiz, vai ter muito evento. Positivo. E tamo pensando também do desfile de máquina nas agrícolas e tratores, entendeu? É uma novidade, né? Inédito, né? Com certeza. Poder resgatar a tradição mesmo, né? Mostrar o que a agricultura aqui na região tem, né? Então tá joia. Você que acompanha o programa Arena aí, fique ligado. TV Indaiatuba, TV oficial da Expo Rural 2019 aqui em Montemor, vão estar trazendo todas as informações aí pra você de tudo que vai acontecer. É, pessoal do programa Arena, com a gente quase não se encontra, né? Sai novo no rodeio, eu sei disso, tudo isso, né? Obrigado. Jorge Moisés, cavuca, barruco, velho. Mais um rodeio, Montemor, Jorge Moisés presente. Então é sucesso. Maravilha dele, a TV Indaiatuba aqui, junto com nós, reforça mais esse espetáculo que vai acontecer na cidade de Montemor. Muito obrigado pela sua presença aqui, que engrandece mais esse grande evento, que tem gente que não tava acreditando, tá? E a festa vai acontecer, mas acontece por causa disso, ó. Pessoa da mídia vem, tem um programa que é tão conhecido, que é bem conceituado. Tamo junto em Montemor. Ô Jorge, você faz os rodeios aí pelo Brasil todo, né? A gente vê, né, inclusive na minha fala, eu falei lá, tantas cidades, né, encerrando as atividades de rodeio. E agora Montemor abraçou essa ideia de ter um rodeio, primeiro de muitos, com certeza. Eu acho que é muito bom pra cidade, né? O pessoal tem uma imagem muito errada do rodeio. E eu sempre falo isso aí. O pessoal que tem imagem errada é porque nunca foi no rodeio. O pessoal não conhece, né, e você falou aí um negócio muito sério, algumas cidades deixaram de fazer, porque é um esporte que não é barato, é muita documentação, é muita responsabilidade. E também o que afetou muito é esse lance de proteção dos animais, algum promotor de algumas regiões. E realmente muitas cidades deixaram de realizar o rodeio, né? E Montemor agora voltando com o rodeio, como você falou. Mas é que não é fácil, é complicado. Mas tá aí um grupo de Sumaré que vão fazer o evento sem recurso público. É buscando patrocinador no peito, na raça. E é um rodeio realmente raiz, né? Porque vem o pessoal do modão. É, estão trabalhando em cima dessa marca aí, que é o Genigeno, o Jade Jadson, né? Tem mais algumas coisas pra fechar aí ainda. Então vai trazer, vai contar a verdadeira história do rodeio aqui em Montemor. Jorge, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Eu sempre comprei, a gente tá sempre se encontrando no rodeio, batendo papo, conversando, né? Qual a sua experiência? O que você pode falar pro pessoal do programa Arena aí sobre o rodeio Montemor? Alô galera do Arena, vem pra cá porque vale a pena. O rodeião vai ser bom, o rodeio de touro, vai ter música ao vivo. Eles vão fazer um negócio que faz muito tempo que os rodeios não fazem. Vai ter a barraca do bailão, né? E vai ter dois tipos de bailão, o Adalto falou pra mim. Vai ter uma barracona só de forró, forró. E uma outra barraca com música ao vivo, tudo misturado. Então quer dançar, lá vai, quer dançar, lá vai. E os shows do palco. Então hoje, estamos aqui pra dizer pra vocês que a festa vai ser top. Que Montemor gosta de rodeio. Principalmente o rodeião sertanejo, como vai fazer. Carruca ou barruca? Pessoal do programa Arena, agora eu tô aqui com o homem que manda prender e manda sortar aqui em Montemor, né? Antes de mais nada, Pretinho. O Pretinho que é um empresário já. Gosta, gosta, gosta do modão. Quis resgatar essa tradição que tá se perdendo um pouco nos rodeios, né? E eu vou falar uma coisa pra você. Pra mim, tá ótima grade porque eu gosto dos modão, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal aí. Porque houve comentários que ia ter, não ia ter, ia ter. Então confirma o pessoal que vai ter o rodeio e só o modão. É isso aí. Muito bem falado. Até uns dias atrás, algumas pessoas ainda não estavam acreditando. Então hoje é basicamente o nosso pontapé inicial. O Coquetel pra dizer realmente que a festa vai acontecer do dia 10 ao dia 13 de outubro. A festa vai acontecer na cidade de Montemor. Onde vai ser a primeira, primeira expo rural em Montemor. Entendeu? E vai ser como você falou. Nós estamos tentando buscar realmente a tradição lá de trás. Resgatando tradições, raízes. E eu vou te falar uma coisa. Eu até falei na minha fala, né? Ali lá no palco. Que eu falei que algumas cidades estão cancelando os rodeios por animotivos, né? Defesa dos animais, falta de dinheiro, tudo, né? E Montemor agora recebe, cai no colo de Montemor, um rodeio que vai trazer entretenimento, vai trazer, mexer com a economia da cidade. Que isso é muito importante, que você pensa nisso também. Sim, sim. Até porque eu sou comerciante na cidade também, né? Então não só eu como os outros amigos nossos que são da nossa equipe que estão juntos também são comerciantes. Então todos nós estamos também vendo isso. Que movimente a cidade muito mais, principalmente nesses dias do evento. Por isso também que estamos fazendo esse evento aqui pra cidade, entendeu? E uma coisa legal de nós lembrarmos, que esse evento que nós vamos fazer, vai ser também o primeiro evento aqui dentro de Montemor. Onde as arquibancadas, os camarotes e a área de alimentação vai ser toda coberta. Ai, que legal, hein? Já pra preservar o público, pra vir tranquilo. É isso aí, pra vir tranquilo, pra não se preocupar. Visto que geralmente em outubro cai uma chuvinha, né? Então nós já estamos prevendo isso também. E agora eu vou perguntar uma coisa pra você. Primeiro ano da Expo Rural em Montemor, parceria com a TV Indatuba, a TV oficial do evento. E nós vamos conversar pra gente transmitir o rodeio, né? Olha aí, que legal, né? Isso nós temos que fazer sim, até porque isso vai ser muito, muito importante pro nosso evento. Pra engrandecer o nosso evento. estar junto com vocês, a presença de vocês junto conosco. E vai ser fantástico também, pra que as pessoas possam estar assistindo por meios de via de televisões, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Outra coisa que me chamou a atenção, Pedrinho. Muito empresário presente no coquetel, apoiando essa ideia, né? E isso dá mais ânimo pra continuar, né? Que é uma coisa que até nós surpreendeu. Até nós ficamos meio surpreendidos com isso. Visto que aqui em Montemor faz 10 anos que não havia um evento. 10 anos. Então, quer dizer, 10 anos ficou esquecido isso na cidade. E Montemor merece um evento desse tamanho. Muito, 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 muito. E nós só temos que agradecer todas as autoridades que nos abraçou, que abriu as portas pra nós. E inclusive também os nossos parceiros que são os empresários. Pra que esse evento realmente possa acontecer, nós necessitamos da ajuda também dos nossos parceiros. Então, Pedrinho, quero agradecer. Obrigado pela parceirinha, pela oportunidade de fazer a TV Indatoma como a TV oficial do evento. Pode contar com a gente que com certeza vai ser sucesso. Nós que agradecemos, nós que agradecemos vocês pela presença, por estarem aqui conosco. E tá fechando esse elo junto conosco aí, beleza? E bora lá que do dia 10 ao dia 13 de outubro estaremos aguardando vocês aqui junto conosco em Montemor. Beleza, galera? Bora lá. É, pessoal do programa Arena, tô aqui com o Marcelo, que é o secretário de Cultura. Primeiramente, eu vou começar a entrevista diferente hoje. Eu vou falar uma coisa pra você. Aquele dia que eu estive visitando lá o museu, eu fiquei com aquilo na cabeça e eu fiquei muito emocionado de ver aquela urna que você mostrou do índio. Tem quanto tempo aquela urna? Lá tá hoje, a gente calcula entre 800 e mil anos que existe aquela urna lá. Então, eu achei muito sensacional. Inclusive, comentei no Facebook, você deve ter visto lá. Teve uma repercussão muito grande, que muita gente não sabia que tinha isso aí, né? E eu vou te falar uma coisa. Falta mais a população participar um pouquinho mais da cultura, você não acha? Sim, sim. Pedrinho, é assim, o pessoal fala que a gente não divulga. Na verdade, a gente divulga. Mas, assim, a cultura, na verdade, ela é meio deixada de lado, muitas vezes. E a gente tá tentando fazer isso se resgatar. Nós estamos fazendo, como você viu no próprio museu, uma mudança, deixando o museu acessível, muito bacana, pra gente tentar trazer o público pra gente. É a mesma coisa que tá acontecendo aqui hoje. Nunca tivemos o que nós estamos tendo aqui hoje. Então, isso aí vale muito mais que muitas palavras, né? As ações, a gente tem que fazer ações, trazer as ações pro município e fazer a cultura se evidenciar. E eu vou falar uma coisa pra você. A presença dos empresários aqui, da cidade, da região, eu falei até pro Pretinho agora, eu acho que dá mais ânimo, né? De tocar um projeto desse pra frente. Por quê? É um rodeio, é bom pra cidade, é bom pra economia, o entretenimento das pessoas e também uma parte da cultura, né? Com certeza. Tem tudo a ver com cultura, né? E anima a gente, porque a gente vê pessoas aqui que não confiariam de estar aqui num local desse hoje, numa reunião dessa, divulgando essa festa. Tem pessoas que eu não acreditava que estaria aqui conosco hoje. Isso nos motiva a fazer o trabalho sério, o trabalho justo, e que a gente possa fazer essa primeira Expo Rural ser um evento top, né? Na linha de Expo, pra que a gente possa evidenciar também o nome da nossa cidade, Montemora, aí com certeza. Eu vou falar com a pessoa, eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto dos modão, né? Eu sou dos antigos lá, eu gosto dos modão. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria com a TV Indaiatuba, com uma TV oficial, trazendo todas as informações, transmitindo ao vivo os acontecimentos, participando aqui do coquetel, a importância disso pra Montemora. Olha, Dani, quando você esteve com o Júlio lá, que ele me apresentou vocês lá, né? Que vocês estão montando, inclusive, a TV Montemora aqui, TV Indaiatuba. Isso aí foi uma honra muito grande, de eu estar sabendo o que está acontecendo aqui. Porque, assim, tudo que a gente faz, a gente tem que mostrar. E pra gente mostrar, não basta Facebook, não basta WhatsApp, tem que ter a nossa TV, tem que ter o trabalho de vocês, que é um trabalho super importante, é um trabalho que a gente tem que valorizar, porque não é fácil vir a campo. O pessoal acha que é simplesmente chegar aqui, pegar o microfone, entrevistar, pegar a câmera e acabou, né? Mas a gente sabe tudo o que você passa. Então, estou muito orgulhoso e acho, assim, que a TV Indaiatuba, hoje, ela tem um nome, um nome forte, e que pra nós vai valer muito, que a hora que nós tivermos também a TV Montemora. A gente tem certeza que a nossa cultura vai ser muito mais divulgada a partir desse momento. E eu vou falar aqui, eu vou lançar um desafio aqui. Vamos fazer uma matéria do museu lá, porque eu achei aquilo sensacional. Gente, eu esqueci o nome do rapaz lá, que tem as fotos das igrejas, no Ademar, né? Rapaz, sensacional as fotos de igreja que ele tem lá. Ele tem igreja lá de quantos anos? Foto de quantos anos? Tem fotos antigas, não. Ele fez, assim, um trabalho muito maravilhoso, na verdade. São 248 igrejas na nossa cidade. Ele foi de igreja pra igreja. Ele não só fotografou, como ele pegou a história da igreja e resgatou a história da igreja. Então, é muito legal aquele trabalho que ele fez. Eu acho que é o único museu que tem aqui na região que tem essa preocupação de valorizar a religião do jeito que nós fizemos ali. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer lá o museu, eu tenho certeza de uma coisa que você vai resgatar. Porque a pessoa que não tem passado, ela não tem futuro. Se ela não conhece o passado dela, ela não tem futuro. E lá traz coisas muito legais, muito bacanas, que eu acho que vale a pena o povo conhecer. E vocês cuidam com muito carinho, parece que é o filho de vocês que estão lá, né? São 22 mil itens, né? A gente até falou, brincando. Nós estamos com mais de 100 dias na mudança. São mais de 22 mil itens. E aquilo ali a gente passou a ter um carinho muito grande. Porque ali tem uma história minha, uma história sua, história de todo mundo, na verdade. E o nosso museu tem uma parte antropológica e arqueológica muito forte. Nós somos aqui na região, o único museu autorizado pelo IFAM a receber material arqueológico retirado de escavações, de loteamentos, né? Então a gente faz esse trabalho. Essa busca ainda continua aqui na região? É obrigatório, na verdade. É obrigatório. É obrigatório que o cara vá construir um prédio, que ele faça o estudo do solo onde ele vai fazer. Uma rodovia, ele tem que fazer o estudo. Um óleo, um gasduto, ele tem que fazer o estudo, né? E a gente recebe esse material. Isso que é legal pra gente. Então ali tem a história de um monte de gente, na verdade, né? Então é bacana por causa disso aí. Cada objeto que chega lá, cada história que chega lá, eu acho que você... Porque esse aqui não conhece o Marcelo. Marcelo, ele se emociona com as coisas. E a gente pode, o pouco que a gente conversou lá, a gente vê que ele é uma pessoa que zela por tudo aquilo, mas com carinho bem diferenciado mesmo. Mas quando chega um objeto, uma história pra você, eu acho que você deve ficar enastecido, né? É, a gente chega até a sonhar, na verdade, né? Porque a gente deixa ali um carinho muito grande, né? Não só eu, como os funcionários. As meninas que trabalham lá também, elas vivem aquilo ali. Isso que é legal, né? Nós estamos recebendo as escolas. É muito bacana você ver a cara das crianças na hora que chegam lá. É muito legal. A criançada não imagina o que tem aquilo, né? Então a gente até fala pras crianças. Ó, criançada, vocês vão embora, ficam na orelha do pai e da mãe e tragam o pai e a mãe. E tá aí no pai e mãe lá pra ver, porque muita gente não conhece o Museu de Montemor. E eu vou falar, Montemor agora recebendo a Expo Rural 2019. É um marco pra cultura que pode ficar aí como parte do calendário de multibor? Com certeza, com certeza. Pra nós aí foi um pontapé que nem a gente falou, um pontapé duplo, né? Que uma de resgatar e uma de tá trazendo ao povo a oportunidade do povo poder ver uma Expo Rural, que ele nunca teve. É a primeira Expo Rural mesmo na cidade. Então eles vão poder ver maquinário, vai poder ver produção agrícola. Isso é interessante, né? A gente não fica limitado a show e ao rodeio em si. Então nós vamos ter uma abertura, abrindo a festa de manhã, pro povo visitar. Como falou o Adalto hoje, estamos tentando trazer a fazendinha pra bonecada, poder ver lá o mini boi, o mini cavalo, né? Isso é muito bacana. E vai ter praça de alimentação, vai ter só outros shows e outros palcos formados lá. Nós vamos ter palco da cultura, né? Pra o pessoal poder fazer a apresentação. Os músicos aí que não são profissionais vão poder ter oportunidade de estar com a gente também aí. Vai ser muito bacana, pode ter certeza que vai ser muito bacana. Pra fechar com o Jovem de Ouro, vamos marcar uma entrevista lá no museu? Tá marcada, veja a hora que você quiser. Pode vir que nós estamos lá. Então tá jóia, mas ela, obrigado, sempre carinhoso com a gente, tá? E se você que tá assistindo o programa Arena, se tiver oportunidade, vem aqui em Montemor, vá lá no museu, conheça, porque tem coisas sensacionais. Tem o marcada dentário, alguns dentes lá, né? Com mais de mil anos, né? Tem sim, é os dentes indígenas que foram encontrados na urna funerária, que nós temos restaurado lá no museu. Ah, então, ó, você venha, vai conhecer muita coisa legal aqui, porque Montemor não é só rodeio, não, também é cultura. É, pessoal do programa Arena, eu tô aqui com o Jean e com o Max, que vão fazer a escolha das rainhas. Olha a responsabilidade que vocês têm. Ontem nós vimos vocês lá no The Farm, lá na rainha americana, lá participando. Como é que tá os preparativos aí pra eleger a rainha da Expo Rural 2019? Primeiramente, boa noite a todos, né? É um prazer estar falando com vocês aqui. A cidade de Montemor tá eufórica em relação à eleição da rainha do rodeio. É uma coisa que a gente vai resgatar agora, né? É um prazer estar proporcionando isso pra cidade. O pessoal tá doido, vou falar pra você. Vai ser difícil, vai ser acirrado, mas assim, vamos tentar fazer com honestidade, do início ao fim, vamos colocar, vamos tentar eleger a melhor candidata da noite pra brilhantar cada vez mais o evento aí, né? Vamos ver. E eu vou falar uma coisa pra você, Max. Eu sei que é difícil fazer um evento dessa magnitude. Já tem algum regulamento, já tem, assim, se vai poder participar pessoas da região, ou só de Montemor, já tem alguma coisa onde vocês estão formalizando isso? Primeiramente, boa noite. Boa noite, pessoal da TV Indaiatuba. Quem não conhece o Max é de Indaiatuba, viu? Eu moro lá em Indaiatuba já faz quatro anos, já. Então, assim, o regulamento, ele já tá pronto. Então, as participantes, elas têm que residir na cidade de Montemor, comprovando isso, né? Levando o comprovante até nós, na loja da GR88, rua 25 de janeiro, número 317, gente. Aqui no centro de Montemor, no Parque Imperial. Então, o único requisito é esse, são dois, na verdade, né? Residir na cidade e a idade, que é de... Só confirma pra mim a mínima, Jean. A mínima, de 7 a 35 anos. De 7 a 35 anos. De 7 a 35. Vai ter eleição do Mirim e vai ter também das adultas. Por isso que é duas versões, né? Duas categorias. Ah, legal! Acho que é uma coisa nova isso aí. Isso, é, porque como Montemor ficou carente do rodeio, do Festa Rainha, a gente até deixou uma idade um pouquinho acima pra gente dar oportunidade pra aquelas mulheres que 35 anos hoje, né? Mas pra elas, no passado aí, há 10 anos que a gente tá sem o rodeio em Montemor, tinham aí a idade de 25, 26 anos, pra elas terem a oportunidade também de estar participando do evento e concorrer à Rainha do Rodeio. Então, já vou lançar um desafio aqui. Vamos transmitir esse... Como é que vai ser o desfile? Vai ser um desfile só? Vai ser por etapas? Como é que vocês pretendem fazer? Vai ser em duas etapas, né? Primeiro a gente vai fazer a seleção de todos e a gente vai eliminar já algumas delas. Então, vai ter duas etapas. Uma etapa... A primeira eliminação vai ser através da internet, vai ser desfile? E como é que vocês pretendem fazer? Vai ser o desfile. Na segunda etapa, aí sim, já vai entrar com as votações. Aí já vai eleger quem que vai direto pra final também. Vai contar ponto. Então, assim, desde o início até o final, vai ter duas etapas que vai eleger a Rainha do Rodeio de Montemor. Vamos transmitir essa primeira e a segunda... Vamos transmitir a primeira e a segunda etapa ao vivo? Vamos, com certeza. Tá fechado? Com certeza, fechadíssimo. Então tá joia. Você que acompanha o programa Arena aí, TV Indaiatuba, TV oficial da Expo Rural 2019, também vai participar aqui. Já tem data? Já tem data. Fala a data pra gente, Max. Então, a gente vai ter duas pré-seleções e o evento em si. As pré-seleções serão feitas na primeira quinzena de agosto, a segunda. Na segunda quinzena de agosto, e o evento em si, que vai ser dia 21 de setembro. Então tá joia. E você acompanha com transmissão ao vivo da TV Indaiatuba, não é isso? Com certeza. Tá fechado? Tá fechado. E detalhe, Montemor, tá? O endereço pra quem ainda quer se inscrever. Rua 25 de Janeiro, 317, no centro de Montemor. Só chegar. Mas tem que ser de Montemor, não pode ser da região. Tem que ser de Montemor. Então tá joia. Você quer se inscrever, mais informação? Tá passando no GC aqui. O endereço, o telefone, o pessoal quiser saber mais alguma informação. É o 3889 1423. Então tá joia. Tá aparecendo aqui no GC também. Se inscreva, participe. E a TV Indaiatuba vai estar transmitindo ao vivo pra você aí. Tudo que vai rolar aí. Porque eu vou falar coisa de você, hein. O pessoal tá aguardando muito. É a rainha da Expo Rural 2019, meu. E eu vou te falar mais, hein. A GR88 tá chegando em Indaiatuba, hein. E quando a gente chegar, a gente vai chegar forte pra fazer os eventos do Rodeio lá também. Continuem assistindo a TV Indaiatuba e siga nas redes sociais. TV Indaiatuba no Facebook e no Instagram. E se inscreva em nosso canal. Youtube.com.br TV e Rádio Indaiatuba. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON